Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Bora entrar aqui em Laguna. Essa pista aqui não é pra esse carro, mas como eu tô fazendo ele... Olha o que eu fiz aqui, olha ele aí, olha ele aí. Vamos lá, gente. Vamos testar o Porsche aqui. Vou largar em segundo. O Ghost vai largar em primeiro. Ghost não, o Cookie, né? Vai largar em primeiro. Eu acho que é boa. Lamborghini Aventador 2012 no Horizon 4 é boa. No 5 também é boa. São bons. Olha, a MC está voando, tá? A MC está voando nesse jogo. Sério, sério. O jogo nerfou. Nerfou um monte de carro. Até a aposta que eu fiz aqui hoje está andando bem. Espera aí, menino. Sai fora. Olha, o Eagle caiu. O pessoal está caindo do lobby depois da atualização. O Viper foi nerfado. O Corvette C8 foi nerfado. O pessoal está tentando equilibrar os carros, né? Está rolando muita coisa aqui no game. Essa curva aqui eu tenho que adiantar a frenagem. Esse sol aqui vai me atrapalhar o meu ponto de frenagem. A M6, ela está voando. Está voando, voando, voando. Quase que eu tomo uma penal. Deu uma mexidinha nessa Porsche aqui. Ela melhorou demais a aderência. Bora. Olha a saída de curva dessa Porsche. Meu amigo. O pessoal do Fosso, eu acho que eles tinham que fazer o quê? Melhorar os carros e não piorar, né? Para equilibrar. Melhor os que estão mais fracos, né? Dar mais aderência para os carros que são mais fracos. O que aí é... Tirou a aderência do Corvette C8, BMW, M6 e já era. O Dodge Viper? Fala. Minha caça, há o que fazer, Victor? Olha o solzão aí que está esse jogo aqui. 40 graus. Está achando que isso aqui é brincadeira? Moça, eu estou errando naquela curva ali, ó. Estou errando naquela curva ali. Errei aqui. Errei aqui. Você bateu no meu carro, hein? Bateu no meu carro. A saída de curva dessa Porsche aqui está como? Brabo, tá? Velho. Está travando o pneu dianteiro, hein? Eu acho que é o pneu dianteiro. Eu acho que eu vou jogar mais... É... Mais pressão de freio para a roda traseira. Pneu dianteiro, na hora que eu faço a curva ali, ele chega a ficar amarelo. Ó. Hoje eu treinei perna pesado, cara. Peraí que eu não entendi o que você falou, não. Porque eu estou... Quando tem esses jogadores ferroados na sala, é difícil. Bora. Quando tem esses jogadores ferroados na sala... Vamos jogar um Horizon mais tarde? Essa Porsche aqui, ela está... Ela está chata. Depois eu vou mostrar a tunagem. Estou tentando ser mais suave naquela curva ali. Sim. Essas mensagens de áudio, eu vou te falar. Caiu do lobby? Percebi. Caiu uma porrada. A Biel está crashando toda hora. Para mim, crashou uma vez. Na hora que eu fui mexer na tunagem do carro. Vamos jogar um Horizon 5 mais tarde aí, né? Fazer uns carrinhos aí, não. Esse pneu da roda da frente está travando. Estou perdendo tempo. Na hora que eu consigo liber... É... Tirar uma vantagem. Boa noite, Dudu. Boa noite, Dudu. Na hora que eu consiga abrir uma vantagem... A saída, pelo menos a saída de curva aqui está boa. Boa noite. Boa noite, Provider. Vamos bater a meta de sub aí para nós ir até uma, pô. Minha, já é 11 horas, moça. A live passa voando. Mano, esse jogo aqui está lindo, viu? O que esse jogo é de bugado. Ele é bonito. Ele vai mergulhar, quer ver? Essa curva aqui eu estou lento. Se eu arriscar aqui é perigoso eu... Eu perder. Ele vai tentar botar pressão para eu me errar aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Hoje. 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 Hoje a minha internet deu B.O., velho. Duas vezes. Aí nós perdemos um tempo aí. Esse cara é besta dessa live. E aí? Box? Box? Lá que é de ser bobo. Fala aí, Lucas, Zé, cá. Box? Sei que a MC está voando, viu? A MC está muito boa. Pelo menos nessa categoria aqui. Pessoal dessa live aqui é besta. Ai, meu Deus. Esse pessoal dessa live aqui é triste, viu? Olha o pneu escorregando, né? Pneu já era, ó. Box. Médio. Médio, médio. O ATS GT no Horizon 4 é muito bom, tá? O ATS GT é bom. Lamborghini Aventador 2012 é boa. 2012 é boa. Bora. Eu tenho que sair na frente, meu querido. O que é que é isso aí? Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim nessa saída do box aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Finalmente, né? Colocou o box da vida real. Só que ele é lento, né? Mas tá bugado esse box aqui também. Porque os carros estão saindo do box e jogando pra direita. Do nada o carro se joga pra esquerda, né? Ó. Sai igual doido. Bora. Quatro voltas. Quatro voltas. Eu tenho que aprender a andar aqui, viu? Porque eu consigo abrir uma vantagem e depois eu me lasco. Ó. Ó o sol, tá subindo. Essa curva aqui não tem jeito, não. Eu tô perdendo tempo. Cara, é... Atualização do Forza... Eu... Essa atualização pra mim não mudou nada, assim. Tem uns bagulho aí pra quem joga no volante, né? Nerfar alguns carros, mas... Tem um bagulho que eu esqueci de falar. Eu nem tô lembrando. Tem alguma coisa que eu sempre esqueço, cara. Que... Que comentou nessa atualização. Aquele aerofólio eu achei pôde, tá? Aquele aerofólio lá eu até reclamei no Twitter. Pra o pessoal do Forza tomar vergonha e fazer mais aerofólio. E o Aceto Corsa aí, o Evo? Eu fiquei sabendo aí... Quem falou foi o Jefferson. Diz que o iRacing quer fazer um jogo de corrida com a pegada mais casual. Imagina aí. Eita, quase, hein? Nossa, aquele aerofólio lá que eles trouxeram. Só um menino no chat, nos comentários do YouTube, falou que é bonito. Eu acho que é puxa-saco do Forza. Porque não é possível falar com o bagulho. E nem é do Forza aquele aero. Bora, Kuki. Bota pra essa BMW. Essa BMW sua aí, parece que não tem aceleração. Não tem aceleração essa BMW. Cadê a aceleração da bicha? Mas ela melhorou, viu? Essa BMW tá melhor do que a... Tá melhor do que a M8. Olha, eu vou falar pra você. Essas empresas aí prometem fazer jogo. Ai, nós vamos fazer um jogo, vamos fazer não sei o quê. Lança o jogo, é tudo uma decepção atrás da outra. Decru, esse Motorfast aí, que é a DLC do Decru 2. É... Test Drive. Pela madrugada, eu errei aqui, ó. Errei. Ele errou também. Se tivesse ido por dentro, ele ia passar. É tudo decepção. Eu não acredito que a Seto Costa vai ser decepção, porque ele é um jogo que é pra volante. Agora, eu queria ver um jogo pra controle mesmo, que seja... É legal de jogar nessa câmera aqui, por exemplo. Rapaz, se eu não me concentrar aqui, eu vou entregar essa corrida aqui, tá? A gente tá 14 segundos do terceiro lugar. Essa BMW aí, ela tá voadora. Agora, eu quero ver quando juntar todas as categorias, quando terminar esse update. Se essa... Se esses carros vão andar desse tanto que tá andando. É... Boa noite aí, menino. Lançou uma bíblia aí, hein? Cara, é... O Forza, com os problemas que ele tem ainda, a concorrência não consegue dar concorrência. Pô, velho... É, tamo vendo aí, com o Forza, tá cheio de problema. Vamos lançar alguma coisa. Ó, o Aricato. O Aricato, Lizarde, desconectou do comboio. Era pneu macio aqui? Eu acho que pneu macio aqui não ia tancar, não. Você acha que pneu macio ia dar bom aqui agora? Tá, mas não é não, Biel. Última volta, hein? Aí, na última volta, eu dou uma dessa aqui, ó. Na última volta, eu... A pressão... Ih, rapaz... Bora. Pô, velho, mas é bonito demais esse jogo aqui, mano. Na moral. Nossa. Bamboubi, furou o pneu do carro, ficou preso no... No borracheiro. Sessenta reais o prejú. Ih, hi, hi. Quem é que tá mandando mensagem aí? Ah... O que tá mandando mensagem aí? Hum... Ah... 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 Ahè... Obrigado.